Salve galera do Câmera Velha, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar a segunda parte daquele bate-papo que eu tive lá em Curitiba com o Orlando Azevedo. Se você não viu esse bate-papo ainda, a primeira parte dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você estar assistindo. E o que está legal nesse vídeo de hoje é que ele vai mostrar um pouco do acervo dele, do equipamento, do ateliê dele, um pouco mais da obra dele. Mostra também os livros que ele publicou, então está bem bacana mesmo. E o Orlando para mim já é uma inspiração há muito tempo, não só pelas fotos que ele faz, mas pelo modo de vida dele, a maneira como que ele vive a fotografia. Isso aí que é mais inspirador para mim, então eu tenho ele como um grande, além de amigo, também uma pessoa que eu admiro bastante como profissional, como pessoa, enfim. Espero que vocês gostem do vídeo, só lembrando mais uma vez do sorteio que a gente vai fazer dessa câmera aqui quando o canal atingir 11 mil inscritos. Vou deixar também o link na descrição para você estar participando. Compartilhem esses vídeos do Câmera Velha, tem um monte de coisa legal. E quanto mais cedo a gente chegar aos 11 mil inscritos, mais cedo a gente vai sortear essa câmera. A gente também está com um projeto no Padrinho, onde cada inscrito pode colaborar um pouco com o canal financeiramente. E esses padrinhos recebem vários benefícios aqui do canal. Material exclusivo, um grupo especial lá no WhatsApp, onde a gente está trocando informação. E esses padrinhos têm acesso ao conteúdo exclusivo, então como, por exemplo, matérias de revistas sobre filme, testes, um monte de coisa eu estou compartilhando lá. E também o material didático do meu curso de fotografia. Alguns de vocês sabem que eu sou professor de fotografia. Então os padrinhos do Câmera Velha já estão tendo acesso a um monte de benefício aí. Vou deixar aqui também o link na descrição para você dar uma olhada no projeto do Câmera Velha e quem sabe aí ser um padrinho nosso. É isso aí pessoal, não tenho mais nada a dizer, fiquem aí com o vídeo e até a próxima. Caramba, é domingo, meu irmão, essa aqui eu comprei recente e vou usar. É estereoscópica? Estereoscópica, mas de formato médico. Ah! Amanhã eu estou indo para a Chapada de Armandinho. Sabe, durante pelo menos um período longo para escrever e separar todo o meu material para fazer a rede. Tem um tema que eu tenho fotografado, aliás em Londrina, se tiver eu quero nem lá, em algum, que é um bando. Fotografo, você sabe, fotografo mesmo, pisando no gatilho, cara. E aí foi das 13h até as 8h, sem parar. O digital tem uma questão muito perversa. Uma, a coisa do ego, o altar do ego. Nunca foi tão ego realizar imagem, não é foto, é imagem. Imagem. Imagem, tá. E a outra é uma doideira, porque as pessoas não imprimem mais, praticamente. O álbum de família acabou. Isso aqui são caixas de transporte que eu acabei por usar agora para colocar as minhas fotos. Essa é uma foto muito rara e cara. São Piato de Verginho, original. Todas essas foram impressas todas aqui no meu laboratório. Você que ampliou a minha foto? Eu que ampliou, junto comigo. Você sempre trabalhou com laboratório. Você ampliava as suas fotos, Orlando? Sim. Mas eu cheguei a atravessar não uma noite. Noites e noites dentro da câmera vermelha e escura. Com 13 anos eu já tinha laboratório. Eu sou de uma época em que eu revelava, olhando na luz verde, que é inactínia, o filme, para ver se estava passando um minutinho a mais, um minutinho a menos, para olhar o filme, para saber que podia entrar no fixador. Ainda se usava isso, nem se usava, é raríssima as pessoas usaram isso, de você usar a luz verde para olhar o filme. Qualquer filme, se olhava na luz verde, é inactínia, não age, você consegue olhar a imagem, então ela não penetra. Ao contrário da luz branca, que solarizaria tudo, entre aspas, não é? Entendi. Aqui não, aqui tem outras coisas, tem filosofia já, para mim é o mais importante livro de fotografia que existe, é esse aqui, que é a estética da fotografia. Você não acha, está esgotada essa edição, infelizmente. Você nem na estante virtual, você não acha isso aqui, tá? Aqui eu estou separando, porque estou editando os meus poemas, para publicar este ano. Está tudo aqui em cima, para eu agora começar a separar. A minha relação com a fotografia é com a poesia e com a música. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Para mim não existe diferenciação. Uma boa foto é um bom poema. Um bom poema é uma boa foto e vice-versa, e uma boa música. Até pela questão da regência, da composição. Uma foto tem que ter composição, não tem como. Ou você compõe, é mais, isso é para todos. Fotografia não pode, não há a menor possibilidade de você ter preguiça. Você tem que ir, e exaustivamente, você entende, sabe? Exatamente a questão do momento decisivo, que eu chamo momento incisivo, é exatamente essa coisa. Você está em cima, porque vai haver um movimento, que é aquele movimento, que não se repete jamais, e não se repetirá, que vai definir porque é que aquele instante passa a ser uma obra e uma foto de verdade. Você sabe disso, é um retrato. O retrato, o olhar, vai, viaja, vai para cá, para lá. Mas vai haver um ponto, no retrato especificamente, e no olhar da pessoa que você está fotografando, que vai definir a obra. E aí é que faz a grande diferença. Tem livros em função, principalmente no Brasil também, de serem edições muito limitadas. Eu falo em edições limitadas, tipo uma edição de dois mil livros. Certos livros se convertem em raridades e caros. Vou dar o exemplo de um livro caro. Isso aqui em qualquer lugar do mundo hoje. Quatro mil euros. Isso é da Cláudia Andujar, com o George Love. E é precursor dos livros de fotografia no Brasil. Hoje não, hoje todo mundo já faz o seu photobook, mais isso, mais aquilo, etc. Quer ver outro livro raro também. Esse foi eu que editei. Esse aqui do Miguel Rio Branco, que hoje é um autor, sem dúvida alguma, dentro dos autores nacionais, o que talvez tenha rasgado mais os horizontes do mercado de arte mundial. É sem dúvida o Miguel Rio Branco. É o que atingiu um padrão e um preço. Depois tem muitas outras coisas aqui. Tem outros livros muito, muito raros aqui também. Mas enfim, não é a questão da realidade. É a questão de você olhar, ver. Eu sempre falo que muitas vezes é mais importante que você ter uma aula ou isso ou aquilo. É mais importante você comprar um livro. Você se debruçar no livro, você mergulhar no livro. Essa é a grande história. Então, a minha grana é uma parte que eu vou consumindo em livros, vou vendo. Eu adoro ver o trabalho dos outros fotógrafos. Me estimula muito, muito, muito quando eu vejo... Puto, cara... Então, isso aqui é um obturador. Muito raro, mas muito raro. Essa câmera, especificamente, ela só tem, na sua objetiva, só tem diafragma, abertura. E o tempo de exposição, você dava exatamente com isso. Como você podia fazer também isso? Isso aqui, ó. Fechou, não entra luz. Abriu, entra luz. Muito simples. Na verdade, a fotografia é muito simples. Entre aspas. A viagem da retina é que é o x da quietão. O olhar, a viagem do olhar é que é a barra pesada mesmo. Essa minox ainda tem uma história. Porque isso aqui era do Ronald Stresser. Do pai da Guta Stresser. Atriz. E era a câmara de espionagem. Hoje, cara, isso aqui é bizarro também. Depois, você com isso aqui, você faz o que você quer. Estudo. São fotos também na moldura. Aqui e atrás. Essas são um pouco maiores. Um metro e dez para um metro e sessenta. Uma print. Em prata. Que é de um trabalho que vai estar no meu próximo livro. Que se Deus quiser sair este ano. Que é o Mestiço. Mestiço. Retrato do Brasil. Que é exatamente um livro que... Mais de 50 anos de fotografia. De retratos de brasileiros anónimos. Que é o que me interessa. Porquê Mestiço? Porque a grande história do Brasil é a mestiçagem, cara. E é isso que tem que assumir. O Brasil sem a presença negra ia ser uma chatice completa. Todo mundo sabe disso. Que é de onde vem a ginga. Onde vem música. A musicalidade vem principalmente da negritude. Então o que é que é o Brasil? Índio, negro e branco. Embora o negro tenha chegado depois do branco. O branco trouxe o negro. É a história da escravatura e da escravidão. Que é uma coisa... Que um dia nós vamos ter que sanar da nossa memória e do nosso espírito. Porque é uma grande maldição. Isso é uma besteira sem tamanho. Que é não assumir a sua identidade e a sua verdade. É não assumir os Silva, os Oliveira. E toda essa história que formam a grande complexidade que é o Brasil. Então esse é um polonês. Isso é uma foto, uma impressão de um metro para um metro. Essa foi feita pelo Silvio Pinhates. Que é sem dúvida alguma o melhor printer que existe. Não é nem no Brasil, na América Latina. É o Silvio Pinhates. Que é o cara que imprimiu algumas coisas salgadas. Imprimia muito o Mario Cravo. E que tem um domínio que é uma coisa invulgar. São fotos para vocês saberem também. Para quem quiser saber. Hoje em dia você imprimia em prata. Que é o processo analógico. É um processo muito caro. É que nem usar filme. Você sabe disso. É o universo que se tem lidado. Se você colocar um filme na máquina, não é de 40, 50 pau. Fora a revelação. Fora isso. Fora aquilo. Fora a alquimia. Fora o domínio. Só que há uma diferença. Entre uma foto prata, analógica. E uma foto impressa em jato de tinta. Esse foi o arquivo que eu sempre quis ter. São arquivos que tem uma capacidade de armazenagem muito maior. São muito mais resistentes. E aí está... Aqui é só preto e branco. Só negativo preto e branco. Enfim. Isso aqui é só preto. Também está em fase de reorganização. Isso aqui veio para cá. Isso tudo para você saber. Para você ver como é que são. E serve como uma explicação para quem tem material analógico. Ou seja lá o que for. Ou mesmo a cadeira. Isso tudo eu vou eliminar. Vai ficar tudo em caixa. Porque embora esses álbuns sejam álbuns ditos especializados para fotografia. Eles condensam a umidade. E eu colocando em caixas eu elimino uma certa forma. Isso aqui é cromo. Uma parte. Isso aqui até é marrocos. Só aqui. Isso é tudo prata. Isso é tudo prata. Isso é Paraná. Isso é tudo isso. É uma fortuna para você fazer isso aqui. Isso aqui é uma doideira. É uma doideira cara. Uma doideira. E vai ficando. Isso é uma das... Essa foto por exemplo. É bem antiga. Essa é de 68. Que eu fiz lá em Portugal. E essa foi impressa aqui. Tudo isso está à venda né Hernando. Eu estou à venda. Não sou muito caro. Não sou muito caro. É um negativo 4x5. Isso é um trabalho muito caro. Foi quando eu fazia publicidade. Era uma das principais empresas que eu atendia. Era o Boticário. E era uma coisa muito incrível. Você veja como as coisas se transformam. Naquela época. Eu estou falando anos 80. Ainda era o Miguel Dom do Boticário. Que muitas vezes escolhia. Não é esse. É essa a foto. Eu escolhia. Sem Photoshop. Sem nada. Naquela época ninguém tinha. Isso é vidro. Isso é uma 24x30. Isso é original. Daquele acervo do Weiss. Que está no Instituto Moreira Sal. Pega uma cópia que nem essa aqui. Suavizar. Entende? Então você pode suavizar. Na verdade. O olhar. Abrir um pouco mais o olhar. Ou no laboratório. Com ferro de cianeto. Que é um produto químico. Você vai com o pincel. E você vai abrindo. Hoje no Photoshop é fácil. Você vai no Silver Effects. Você tem toda a programação. Você vai lá. Quer abrir o olho. Você abre. Na verdade. O grande laboratório. Hoje. Para mim. No meu caso. O preto e branco. É o Silver Effects. Não consigo mais. Visualizar uma foto. Sem pensar. Como é que eu vou mexer nela. No laboratório do Silver Effects. São as coisas curiosas do Brasil. Luta livre feminina. Mulher gorila. Lutador africano. E papapá. Desafia qualquer homem. Coisas desse tipo. Eu não tive a sorte. De encontrar com ela na frente. E ainda bem. Acho que foi. Foi uma sorte minha. Mesmo. Mas eu gostaria. Até fotografar também ela. Aqui está uma parte do equipamento. Ah. Aqui sim. Agora de qualquer modo. Essa é a menina dos meus olhos. Está sem objetivo agora aqui. Que é a M6. Isso aqui. Quem sabe sabe. São os olhos das câmaras. É uma câmera mais complicada. Porque ela é telêmetro. Então exige obviamente muita destreza. Porque o telêmetro você sabe. A superposição até atingir o foco. Entendem. Então exige realmente. Que é essa história. Exatamente na agilidade que você passa a ter. Com intimidade com os equipamentos. Selec. Essa é uma Roller. Aqui é só formato médio. Essa sim. Essa é outra Rolls Royce da Zazen. Medio formato. Medio formato. E essa é uma grande angular fixa. Que tem correção de perspectiva. Ou seja. Se você mantiver na horizontal. Não vai dar distorção. Claro que qualquer grande angular. Essa é uma 38. Até tinha a 40. Não tem mais. Mas essa é a 38. É uma câmera para paisagem. Esse tipo de coisa. É invulgar. E a definição da Açal. Não é à toa. Não é neto. Que a marca. Que os astronautas levam de câmera e técnica. É a Açal. Claro que não é essa câmera. São câmaras feitas especiais para as viagens interplanetárias. Mas é a marca que os levam de câmera exatamente a seu lado. Que é uma câmera de fabricação sueca. Aliás. O japonês. Com toda a sua sabedoria tecnológica. Tecnológica. Não conseguiram superar a ótica europeia. Não conseguiram. Porque a ótica das câmaras suecas, suíças e alemãs. É insuperável. Não tem. É exatamente a questão da laica. Uma das questões da laica. Além do silêncio do obturador. Ou seja. Uma câmera muito discreta para você fotografar situações. Ela tem a ótica que são dentes de cristal. E é uma diferença brutal. Porque o corte vai fazer diferença. Sim. Equipamento faz diferença. Não é que vai fazer diferença em uma grande foto. Você pode fazer uma grande foto em uma xereta. Uma grande foto. Uma grande foto pode ser uma foto borrada. Pode ser uma foto fora de foco. Isso não importa. Mas câmaras boas, principalmente objetivas boas, fazem sim uma diferença brutal. SEMA 500 dá-se ao lado. E essa lente especificamente, eu guardo ela com muito carinho. E gosto de sentir ela. Porque essa era do Chico Albuquer. Essa lente. Que é um dos ícones dos anos 50 do Brasil, da fotografia brasileira. Lá de cima do Ceará. Está claro que eu vivi em São Paulo. É da mesma época de Germán Lorca ainda. Que é o último que está vivo. Que é um grande amigo meu. Que vai fazer em 96. E aí continua fotografando aos 96 anos. Que é tudo o que eu quero para mim. Eu quero morrer. De preferência. Tombar e partir dessa vida para outra. Que a gente não sabe exatamente o que é. Fotografando. Brinco sempre. Eu não tenho carro. Eu não tenho um carro do ano. Nada disso. Eu tenho um carro popular. Mas tem, por exemplo. Porque nem aquela objetiva que eu mostrei. Aquela 500. É o preço de um carro. Entendeu? Tem muitos carros aqui na prateza. Então aqui são alguns dos livros. São 13 publicados. Aqui está uma parte. Apenas. Esse é um livro que eu gosto muito. Que é o Sudário. É totalmente preto e branco. Que é uma coisa. É um trabalho mais street photographer. Mas todo fotógrafo é street. Isso é o trabalho da série Coração do Brasil. Que começou, na verdade, com isso aqui. Hoje é uma edição completamente esgotada. Se não acha mais. Foi do primeiro ciclo que eu fiz o projeto Coração do Brasil. Que eu viajei 70 mil quilômetros. De todo o território nacional. E daí foram publicados os livros com três temas. Homem, terra e mito. Que é uma constante. Na verdade é um desmembramento do patrimônio humano e natural. Que eu falei anteriormente. E eu canalizo nessa trilogia. Homem, terra e mito. Depois eu fiz o Paraná. Que é o Soto Volume. Também é um volume grande. Que foram mais de 20 mil quilômetros. E esse é um projeto de vida. Também interminável. Sabe que eu estou tentando ponto alto as coisas. Aqui é o Buraco do Padre. O cara que tem Londrina. Obviamente. Londrina. Eu gosto dessa foto. Londrina. Artigas. Atedral. Era o último. Ainda fotografei. Agora já com câmera digital lá. Ainda fotografei. Tem um retrato dele. Bem bom. Então esse aqui é outro livro. Que é o do Paraná. Os livros todos sempre têm textos de pessoas denotórias sabendo as suas áreas específicas. O que é muito importante. Então se converte. Não é exatamente só num livro de fotografia. É um livro de pesquisa mesmo. de entendimento sobre o Brasil e sobre os seus estados. Esse é um livro que já está na 5ª edição. O de Foz do Iguaçu. Essa é a continuação do Coração do Brasil. Que foi o Lago Amar. Quando eu percorri todo o estuário caissário. O estuário e esse complexo biológico. Que vai de Guaraqueçaba até Iguape Canareia. Foi um ano navegando. E foram três anos para obter empresas que quisessem participar com deduções. Fiscais. Se Deus quiseres tem um público mestiço. Que são só retratos. Aqui é uma parte. Depois tem livro. Isso aqui é uma parte de livros. Que são livros anão. Sobre anões de jardim. Antigos. E basicamente são os anões do bairro aqui do estúdio. Isso aqui veio com a cultura céltica. Veio com os alemães. E eles traziam os anões. Exatamente como sinal para as crianças brincarem. Como sinal de boa sorte. E depois se transformam em duendes. Porque as pessoas abandonam. E daí vira essa coisa meio assim. Bizarro. Bem bizarro. Bem dantesco. Na verdade o anão vira um duende. E uma doença. Que é isso que me interessava. A transformação. E o último livro que eu publiquei. Chapas de Vido. Que eu mostrei uma. Que é do Vais. Deve ser o acervo mais antigo do Paraná. E do sul do Brasil. É 1890 isso aqui. É século XIX. E são coisas incríveis. Que é a paisagem. E a chegada. Isso é Curitiba. E é a chegada do colônia e da colonização. Ao novo. A nova pátria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva. Se inscreva. Kira da Vida. Se inscreva no canal.